E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Ataque, AV8B Nade Ataque. Continuando os vídeos durante essa semana, pessoal, estou postando mais um vídeo do AV8B Nade Ataque, aqueles vídeos noturnos, pessoal. Agora é assim, até o final do ano é só vídeo noturno. Vou tentar refazer alguns vídeos que eu tenho das aeronaves que eu tenho, todo durante a noite. Ainda vai ter mais vídeos depois desse aqui. Vamos fazer lançamento de GBU-12, GBU-12 no AV8B Nade Ataque, que, por sinal, estava até tendo uns probleminhas nos controles. É, passei o final de semana quebrando a cabeça. Aí tive de trocar alguns comandos porque o sensor do... Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui qual era o comando. Esse aqui, ó. Que é o SelectDAO, SelectDAO do HUD e do TGP. É ele que trava... Seleciona o TGP na tela. E esse aqui, que é o TDCDAO, esse aqui trava no alvo. O C-Rail tem algumas frescurinhas. Se você não configurar os seus controles bonitinhos, se você não configurar os seus controles bonitinhos, a coisa fica complicada. O resto é o básico, pessoal. Por isso eu vou carregar a missão aqui. Missão noturna. Bora lá. D-C-S-Word. AV8B Nade Ataque. Vamos fazer mais um vídeo noturno, pessoal. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. É só configurar os negócios aqui. Desliga o espelho. Você vem pra cá. Não vou usar o free, mas só por precaução. Radar de altitude. Colocar o sando. Altitude. Pulsei o sando ficar berrando no meu ouvido. Deixa eu ver. O que mais? O que mais? Esse aqui, NVG. Depois eu desligo. Pera aí. Só dá um jeito no banco aqui. Desligo a lâmpada. Vamos dar um zoom aqui. Tirar esse mapa. Voar a noite. Se bem que eu posso diminuir a luz aqui, mas eu gosto de... Opa. Eu gosto de tirar ele mesmo. Na época do A10. Beleza. Vamos jogar as duas bombas GBU-12. GBU-12 no modo CCRP. No modo pré-planejado. Aquela posição que você sabe onde vai ter o alvo. Pera aí. Esse aqui é um T90. Esse aqui é um esquila. Nem vai... Nem vai... Você nem vai... Você nem vai saber que ele está lá embaixo. Coitado. E do lado dele tem alguns soldadinhos. Vamos ver se a gente consegue enxergar eles com sensor. Pera aí. Pera aí. Está tudo ok. Só conferir aqui. Trekin está... Está meio nervoso hoje. Pera aí. De ligar essa luz de informação aqui. Tira esse trem daqui. Beleza. Vamos decolar. Está tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Bora lá. Let's fly. Vamos decolar. GBU-12, pessoal. Duas bombinhas. Coisa simples. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Ó. 120, 130, 130, bora lá. Beleza. Tem coisa melhor que decolar esse sensor e não ficar gritando no seu ouvido. Pera aí. Pera aí. Beleza. Só testar o óculos aqui. Está tudo ok. Não vou precisar dela agora. É só virar para o meu e-point ali. E-point 2. O nosso alvo está no e-point 3, pessoal. Rapidinho. Coisinha simples. É só virar ali. 2 GBU-12. Vamos jogar uma, dar uma voltinha. Ou, dar uma volta lá na frente e jogar a outra. Opa. Beleza. Só liga o armamento. Modo AG. Já vou passar para o e-point. Eu estou no 1. No 2. E no 3. Que está a 33 mil. Só pegar uma altitude aqui. Deixa eu aproveitar. Configurar o código do laser aqui. 1688. Enter. Beleza. Já está gravado. DCS Word. AV-8B. Nada de ataque. Rapaz. Mas esses sensores agora estão bonitos demais. Finalmente. Os pessoal estão acertando a mão. Vamos ver se... Vamos ver se eles não estragam isso aqui. Com o pessoal do DCS é o seguinte. Eles consertam uma coisa e estragam a outra. É sempre assim, filho. Toda vez que tem atualização, você tem que pensar as dez vezes antes de deixar ele atualizar, filho. Sempre tem uma coisinha que fica diferente, filho. Os caras é foda, filho. Espera aí, pessoal. Vamos ligar o sensor TGP aqui. Ah... Beleza. O código já está salvo. Beleza. Vamos colocar o sensor lá no terreno para o pod ir para lá. Aqui, olha. Olha lá. Ele foi para lá. Só vamos trocar esse sensor aqui. Beleza. Estou longe, mas não tem problema não. Vamos virar para lá. Enquanto isso, a gente sobe. Deixa eu dar um gás aqui. A ideia é passar lá em cima, não mina a dez mil pés. Não tem nenhuma ameaça lá, mas vai, vai, vai que tem um espertinho escondido na área aqui, né? Dez mil pés, pessoal. Enquanto isso, deixa eu terminar, carregar os sensores aqui. Ai, sensor aqui não deixa... Travar o laser. Não tem problema não. Já resolvi. Sobe. Sobe. Deixa eu dar um zoom lá. Beleza. Falei dez mil. Beleza. Temos uma folguinha. Vinte milhas. Deixa eu correr lá. Deixa eu correr, deixa eu correr. Só ligar, dá uma trimada aqui e ligar. Opa! Piloto automático, não faça vergonha não. Agora sim. Deixa eu correr aqui. Deixa eu colocar o... 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 O sensor lá no terreno. Aqui, ó. INS. Pode. Beleza. Vamos... Vamos dar outro zoom. Eu tô com a mão esquerda aqui cheia de botão, pessoal. Olha o... Olha o soldadinho que eu falei lá, ó. Olha como é que o sensor tá bom agora, ó. Vamos pegar o tanque da esquerda primeiro. Coitado. Vamos colocar... Point. Já que você não sair de lá, pra mim tudo bem. Olha lá, ó. Rapaz, dá pra ver até o soldadinho agora, pê. Beleza. Trava. 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 Se não quiser travar, tem problema não, meu filho. Se você não ligar o modo... A bomba, não trava mesmo, não, né? Mané. GBU... 12... É, ronha, hein? É... Piloto automático. Ainda tem que dar um jeito nele. Travou. Olha lá, ó. Com o point, ele trava automaticamente. Se você... For bom na mão. Soldadinho vai morrer só com o impacto da bomba, pessoal. Pera aí, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tá... Automático, ligado, modo AG. Beleza, só pra não passar mico. Vamos tirar esse zoom daqui. Se diz tudo, não. Só esse aqui. A ideia é passar por cima, jogar uma bomba, depois voltar... De preferência, e jogar a outra do lado aqui, ó. No esquilo, ó. Rapaz, aqui eu tô vendo até o soldadinho no chão, filho. Agora o 30A. Esse sensor agora tá uma beleza. Bora lá. Vamos alinhar aqui pra ficar bonito na foto. DCS World. A, V, 8B, Nard Attack. Fazendo o lançamento de GBU-12. No modo pré-programado. Sabemos que nesse point aqui vai ter um alvo. Vamos fazer outro vídeo depois. É com o JTAC. O JTAC que vai travar pra nós. Aí é um pouquinho mais diferente, pessoal. Aí o buraco é mais embaixo. Aí nós depende do JTAC. Bora lá. Bomba já já vai descer. GBU-12. Na data de hoje, que eu não sei qual. Deixa eu ver. Todos os sensores do C-Réu tá ok. Não é igual do F-16, não, pessoal. Se eu não me engano, algumas semanas atrás, a coisa tava feia, filho. Eu postei uns vídeos aí. GBU-12. Tem um sensor dela que a coisa não tava assim, não. Bomba descendo. Bomba descendo. Beleza. Foi. Liga a laser. Senão a bomba não chega lá. Laser ligado. Vamos virar um pouquinho pra esquerda. Olha lá. Tá tudo ok. Um pouquinho pra esquerda. Depois pra direita. Senão... Olha lá. Pegou em cima, filho. Só desligar o laser aqui, pessoal. E já travar no próximo álbum lá. Aqui o cara tá correndo. Ele não tá correndo. Ele tá parado, filho. Não, ele tá correndo sim. Olha lá. Como tava no ponte, tá travado nele. Vamos deixar o sensor ali. Peguei, beleza. Só dá uma distância aqui, pessoal. Pera aí. Coisa simples. Já que ele quer ficar parado ali, é problema dele, né? Quer morrer? Tudo bem. Deixa eu dar uma trimada aqui. Esse aqui é o Se-Ré. Vamos dar uma distância, vamos dar uma distância, vamos dar uma distância. Pera aí, pessoal. Só dar uma distancinha. Olha aí. Nem noite tá tão difícil assim não, pessoal. Se bem que estamos em área urbana, né? É meio complicado. Tem uma base ali que tá parecendo a árvore de Papai Noel. Olha lá. Cheio de luz. Mas se você colocar o óculos, ó. Dá pra trabalhar de boa. É, realmente. Esse óculos agora aqui pra trabalhar no deserto tá de boa, filho. Beleza. Já deu uma distancinha. Vamos voltar lá. Vamos terminar o C-V-S. Próximo vídeo. Tem J-T-A-C. Aí a coisa já demora mais um pouquinho. Já vou ter de começar o vídeo em cima. Então o vídeo vai ficar curto. Já vou ter de começar a missão já no ar. Pera aí. Aqui é o seguinte. Pilotando, chupando cano e assobiando. Aqui é a fuzileira. Aqui é a fuzileira, pessoal. Deixa os caras ouvirem você falar isso. Você é o quê? Pera aí, pessoal. Deixa eu travar o alvo ali. Ixi. Peguei no oi do cara, velho. Olha lá. Morreu, como diz o outro. Só alinhar aqui agora. Dá uma trimadinha pra ficar bonito. Para lá. Mais uma bomba descendo. Mais uma GBU-12. Está travado. Bomba descendo. Ligando o laser. Ligando o laser. Tem um... Não é um simulador. Não é um simulador. É um game antigo do F-15. Toda vez que você jogava uma bomba, o cara gritava uma frase. Foi até bom lembrar disso. F-15. Morreu. Hasta la vista, baby. Ixi. Cuidado com o que você fala. Sabe como é que o YouTube está agora. Os caras querem cortar seus vídeos. Tudo por direitos autorais agora. Não pode falar nada que os caras, ó. Isso aí tem direitos autorais. Você não pode falar isso, não. Esses caras são uns merda mesmo. A gente não pode nem postar um videozinho mais. Não tem problema, não. Sempre tem outro canal. Sempre tem outra plataforma. Deixa eu ver se tem um F-7 ali. Deve ter soldado pelo menos um soldadinho, filho. Pera aí. Morreu todo mundo, filho. Estou apertando F-7. Não sobrou ninguém. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Pera aí. Ah, está explicado. Aqui, ó. Aqui tem um soldadinho. Está vendo com o mouse aí? E aqui é o primeiro alvo. Então, o soldadinho deve estar do lado ali. E aqui deve ser o impacto da primeira bomba. É. Não é fácil não, parceiro. Não é fácil não. Coitado fuzileiro. É bucha de canhão mesmo, filho. É isso aí. Desce a S-8. A, V, 8B, Nade, Ataque. Fazer um lançamento de GBU-12 no torno. Próximo vídeo. Vamos colocar o... Vamos colocar o JTAC na fita. Vamos colocar ele para trabalhar. Não é só nós aqui, não, filho. Vamos colocar o cara para trabalhar. Naquele esquema, pessoal. Se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Se precisar de alguma força no C-Réu, vocês têm que perguntar, né? Se você não pergunta, eu não sei, né? Valeu. Fui. Não esquece de assinar o canal, pessoal. E, por favor, compartilhe o vídeo. Sabe como é que o YouTube, né? Eles falam para a gente pedir. A gente pede. Mas você não faz. Valeu. Fui. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de assinar o canal, pessoal. 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 Não esquece de assinar o canal.